Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre arpejos. Muita gente tem dificuldade em criar arpejos interessantes, sobretudo na produção de trens, psi trens, prog trens e vertentes, embora o conceito que a gente vai falar aqui sirva para qualquer tipo de música eletrônica. O que eu vou te ensinar hoje aqui é uma maneira simples, mas que pode tornar os seus arpejos muito mais interessantes. Em vez de você simplesmente utilizar o arpeggiator do Ableton, você pode fazer o arpejo na unha, como eu gosto de fazer, eu acho muito mais interessante fazer o arpejo na unha, porque eu acho que o resultado você tem mais controle sobre ele. Então, bora lá, vamos fazer o negócio aqui. O grande lance aqui é o seguinte, eu estou nessa música aqui, produzindo ela em dó. E aí a gente vai trabalhar com a escala de dó, no caso aqui é um dó menor. Então, como que eu faço? Primeiro eu pinto a minha escala aqui. Se você não sabe pintar uma escala menor, é muito fácil. Você vai lá no Lá, sabe o que é Lá? É o A. Você vem aqui no A, cadê o A? Você vem no A e pinta todas as brancas, até o próximo A. E aí pintou, sei lá, pode pintar umas duas oitavas, por exemplo. Então, aqui eu tenho uma escala de Lá menor. Agora, essa escala, essa forma, eu posso transpor para o tom que eu quiser. No caso aqui é o Dó, vai ser a mesma forma. Então, eu já fiz isso previamente. E aí a gente pode começar a criar, então, as nossas notinhas aqui, dentro dessa escala. E aí que entra a brincadeira. Eu coloquei um Dune aqui, um VST, um presetão. Você vê que não importa tanto. E aí eu vou criar meio que aleatoriamente. A gente pode pintar algumas notas, fazer o nosso arpejo com alguns intervalos. Primeiro, vamos pensar em uma notinha que fica legal aqui. A gente pode pintar algumas notas. Bem espaçado, assim. Vamos ver se fica mais legal com mais alguma. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto